Olá, pois não? Eu sou Afonso Lambertini, pai do Apollo. Ah, sim. Ah, por favor, entre. Com licença. Claro. Ele está? Não, ele foi no supermercado aqui ao lado. Daqui a pouco ele volta. Olha, senhor, por favor, fica à vontade. Só não repara na bagunça que os dias não têm sido melhores. É, eu imagino. Por favor. A senhorita é? Eu sou Moa, namorada do Apollo. Ah, namorada. Permita que lhe diga que ele é muito bom gosto. A senhorita é muito bonita. Obrigada. Olá, comprei umas frutas que você não vai... O que você está fazendo aqui? Eu estava conversando com sua namorada, meu filho, aliás, uma moça encantadora. Você não tem nada para conversar com ela, nem comigo. E não me chame de filho porque eu não sou o seu filho. O fato de eu ter o teu sangue não quer dizer nada para mim, absolutamente nada. Eu sou filho de Napoleão Sardinha, porque foi ele que me criou, foi ele que me amou. Apolo, você não tem o direito de me tratar como se eu tivesse rejeitado você. Eu não sabia da sua existência. Se eu soubesse que você existia desde o começo... Você teria me matado, assim como você fez com o seu outro filho? Apolo. O fato de você estar baguado e confuso não lhe dá o direito de ser cruel comigo. Você não sabe o que está falando. Então dá o fora daqui. Você está comentando uma injustiça atroz. Dá o fora daqui, vai. Meu filho, por favor, me deixa eu provar que não sou essa pessoa que você está pensando. Eu não quero o senhor na minha vida. Seu por favor, vai embora. Então deixa pelo menos eu te ajudar. Quem sabe você precisa de alguma coisa. Você ouviu o que eu disse? Você fala a minha língua? Eu disse, vá embora. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada de você. Eu quero que você vá embora. Apolo, eu sou um velho. Tira essa venda dos olhos do meu filho. Você não pode me odiar tanto. Isso vai te fazer mal. Deixa pelo menos eu me aproximar um pouco de você. Eu sou um velho. Por que você tanto me olha? Estou tentando descobrir se eu conheço esse homem que está na minha frente. Ah, moa, claro que você conhece. Sou eu, o senhor Apolo. É, agora você é o Apolo. Estou voltando a ser, porque há segundos atrás, o homem que estava na minha frente não era o Apolo. Não era nem o Paco. Era um homem mau, cruel, pesado de ódio. Vem cá, você viu o jeito que você falou com o seu pai? Por que é tão difícil entender que eu quero distância desse homem? Você não fez a mesma coisa com o seu pai, moa. Ela é completamente diferente. Não, é igualzinho. Apolo, se eu me afastei do meu pai, se eu fui rude e grosseira com ele em algum momento, foi para preservar ele, foi para proteger ele. Você não, é totalmente o contrário. Mas eu nunca pensei que pudesse existir tanto ódio dentro de você. Ainda mais contra seu próprio pai. Poxa, ele é um homem velho, ele está perto da morte. A época que eu fiquei com medo de você, eu fiquei assustada, Apolo. Eu acho que me descontrolei mesmo. Você precisava se ver. Você estava totalmente diferente, não era você. Mais um motivo para eu querer ficar longe dele, moa. Você não vê. Eu não posso. Eu não posso dizer a ele que eu sou o Paco. Eu também não posso fingir que eu sou Apolo. Eu estou numa sinuca de bico, moa. A única saída é eu tentar afastá-lo de mim. Apolo, Apolo, onde é que você vai? Espera aí. Nunca mais a natureza da manhã. O que é isso? Oi. Eu vim na peça hora. Ai, não queria nem acordar. Acordar pra quê? Perdi tudo mesmo. Não tenho grã, não tenho mulher, não tenho mais nada mesmo. Por que eu vou acordar? Eita. Falando em sofrimento, soube que seu pai esteve por aqui no barco. Verdade é isso, cara? É, teve. Foi brabo, cara. Estou perdido, cara. Minha vida é uma confusão que eu não consigo entender. Estou pensando toda hora na vida do Paco. Quer dizer, na minha vida, né? Eu fiz tudo errado, cara. Eu me achava um cara lúcido, um cara cabeça feita. Eu joguei tudo fora. A Preta nunca me traiu. Eu estou convencido disso. E o Raí, eu tenho certeza que ele é meu filho. Eu olho pra ele, eu vejo. Ele é o meu filho. Você está com amor por causa da doença dela, não é? A coisa é muito mais complicada do que você imagina. Eu gosto do amor de verdade. Eu conheci ela numa fase que eu estava acreditando que eu podia esquecer o meu passado. Que eu podia inaugurar uma nova vida, uma nova identidade. A parte minha, a parte minha que é o Apolo. Ai, cara, eu estou completamente dividido. Eu não gosto do amor assim. Sei não, bro. Eu acho que você sente por ela é carinho, amizade, atração física. Mas amor mesmo, você sente pela Preta ainda, né? E daí? E se for isso, o que é que eu faço? Enquanto pra ela que eu fugi? Que eu menti pra ela que eu estava morto porque eu não acreditava nela? Que eu achava que ela não prestava? Que moleque vai entender isso, cara? Ainda mais que ela estava esperando um filho meu. E me atingiu uma tremenda numa enrascada. Pai, olha pra mim de um jeito, Luiz. Eu tenho vontade de mandar as falas, os meus ressentimentos, as minhas mágoas. Agora saí ele e chamar ele de pai. Nossa, eu achando que a minha vida estava difícil. Eu não queria estar na sua pele, não, meu avô. Ninguém queria. Ô, Carmen! Cadê esse menino que ainda não foi pra escola? Mulherzinha mole que eu fui arrumar. O que é isso, Otávio? Que roupa é essa? Quando uma pessoa da nossa família morre, a gente tem que vestir preto. Olha, meu amor, essa história de luto é uma convenção que a gente encena pros outros, entendeu? Só que o sentimento a gente guarda aqui, dentro do nosso coração. Não precisa vestir preto. Agora vai lá dentro, tira essa roupinha que você tem que ir pro colégio, vai? Não, não vou. Tô triste. Meu amor, mesmo triste, você tem que estudar. Quando o pai do colégio meu morreu, ele ficou duas semanas sem a escola. E todo mundo entendeu. É, mas só que no seu caso ninguém vai entender, meu amor. Ô, Carmen! É, por sua causa! Você só sabe mentira! Olha que, Otávio, não torna as coisas ainda mais difíceis, tá bom? Pelo amor de Deus! Carmen! Otávio! Ô, Carmen, leva esse menino pra escola, tira essa roupa dele. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Vou acabar enlouquecendo, hein? Inferno! Tá, mas peraí, elas não saíram nem pelo lobby, elas saíram pelo estacionamento. Silva, isso é péssimo sinal. Presta atenção, sobe, volta pra lá. Você vai procurar em todos os andares, em todas as enfermarias, porque o Kaique tem que tá aí de qualquer jeito, entendeu? Vai, vai, vai procurando que eu tô indo pra aí, vai! E aí? O que ele fala? Então ele tá... Tá vivo? Tá vivo mesmo? Que era uma suspeita, agora é certeza. Sabe quem é que tava no hospital agora há pouco? A Germana e a Preta. Pelo visto, a Olivia tá fazendo ótimas relações, não é? Ai, meu Deus! Será que elas já sabem de tudo? Puxa, coração! Não, isso é nem pra ficar contente com a certeza que teu queridinho tá vivo. Pra quem se dizia tão apaixonada, você devia estar dando pulos de alegria aí pela casa. Você tem coração de pedra mesmo, hein? Não, não começa não, não começa não, tudo culpa sua, hein? Culpa sua! Porque agora você tá vendo que não tem outro jeito? É por causa das suas trapalhadas, porque você inventou essa história de se casar comigo e jogou a gente nesse abismo. Eu poderia ter o Kaique até hoje, sob meu controle, se não fosse você. Ele deve tá mal. Ele deve tá muito mal, o Kaique deve tá em coma. E a primeira coisa que ele vai querer fazer quando melhorar é falar com o Afonso. Agora isso, se ele melhorar, né? Não, olha isso não, eu não posso concordar que façam isso com o pai do meu filho, não. Ah, barata, você já concordou. O que é? Tá fazendo esse numerozinho aí pra desencargo de consciência, né? Pra aliviar sua culpa, porque sem uma dosezinha de culpa deve ser difícil pra você assumir o que eu e você fizemos, né? Monstro. Monstro! Hermana! Otávio! Pode deixar que eu vou levar ele comigo. Não, senhora me desculpe, mas a mãe dele não permite que eu deixe ele sair com outras pessoas da escola. A Bárbara tá informada, eu vou levá-lo na casa do avô dele. O Afonso quer falar comigo? Pra quê? Eu tenho uma surpresa belíssima te esperando, é só vir comigo. Tá bom. Vamos? Vamos. Essa foi uma boa jogada, né? Confesso, Afonso, confesso. Foi, foi de fato uma jogada muito bonita, mas olha, presta atenção. Tentão, tum, pim, pom, pim, pom. Cheque! Puxa, Fonso. Eu jurava que eu ia te dar uma surra aqui. É. Isso acontece quando principiantes enfrentam os grandes campeões. Ai... Você não vai mais jogar, não? Não, eu tô cansado. Vamos recolher, Raí. Você tá meio triste hoje, né? Foi por causa que eu fingi que tava machucado? Não, de jeito nenhum. Eu sou até muito grato a você por ter conseguido que o Apolo viesse até aqui, à minha casa. Você é de fato um grande amigão. Então é por causa da Germana, né, Afonso? Você tá sentindo falta dela, né? De fato, eu sinto muita falta da Germana, sim. Você não gostou muito dessa dona Solange, não, né? Não, Raí. Não gostei. Nem eu. Me chata ela, né? Metido. Afonso, você deveria fazer as pazes com a Germana. Não é o caso de fazer as pazes. Como não? Vocês dois são feitos assim... Tipo, gente casada, sabe? Gente casada há muito tempo. Marido e mulher às vezes brigam também, não brigam? Não, mas eu não sou casado com a Germana. É, mas bem que podia ser. Eu não entendo vocês adultos, vocês complicam tudo demais. Quando a gente é criança assim, a gente briga. De vez em quando até sai no braço. Mas sempre faz as pazes. Quando a gente gosta, claro. Você não vê eu e o Otávio? A gente vivia se pegando. E hoje ele é super meu amigo. Eu acho que todo mundo devia permanecer um pouquinho criança. Vai ver um filme, não vai? Então, aproveita. Eu vou, mas antes eu vou só analisar como é que você me deu esse checkmate aqui. É, olha aqui, ó. Para aqui, o campeão. Olha. A Germana pegou o Otávio. Como assim, Carmen? Que história é essa? Ela disse que a senhora mesmo autorizou levar o menino para casa. Mas o que eu autorizei? Você me ouviu autorizando? Eu autorizei você? A Germana nem trabalha mais para o Afonso. Olha, eu vou matar você. Calma, Bárbora. Calma, calma. Como é que eu vou deixar isso acontecer? Tá no olho da rua. Calma. Você vai ser indiciada por dois homicídios ao invés de um desse jeito. Calma. A Germana levou o Otávio até o Kaique. Só pode ser. Se a Germana fez isso, é porque o Kaique pediu para ver o menino. Se ele pediu é porque já está podendo falar, meu amor. E se ele está podendo falar é porque ele já está quase bom. Então... Desgraça. Que desgraça, Toma. Agora não adianta você ficar arrancando o cabelo, tá? A gente não precisa agir. Agir rápido, senão o jogo vai acabar para a gente. Mas você não trouxe aqui o Afonso que está doente? Ele vai morrer? Não, está tudo bem. Você vai ver. Pai! Pai, você está vivo! Você está vivo! Por favor, nós queremos falar com o doutor Afonso. O doutor Afonso não recebe ninguém, senhora marcada. Eu conheço os hábitos do doutor Afonso. Diga que é a Germana que quer falar com ele. Ele vai nos receber. Oh, Germana! Desculpe, doutor Afonso, vira assim sem avisar. Mas nós temos aqui uma pessoa que tem coisas muito importantes para lhe dizer. Coisas importantes? Bom dia, pode se retirar. Ah, eu conheço o senhor de onde? Da casa da Bárbara, doutor Afonso. Ah, o senhor é amigo de infância, doutor. Germana, o que é que significa isso? Esse é o rapaz com quem nós iríamos nos encontrar naquele hotel e que a Bárbara começou a fazer acusações a mim. Agora também não interessa o que a Bárbara estava fazendo. Doutor Afonso. Eu sou o pai do Otávio. Não, não entendi direito o que foi que o senhor disse. O Otávio é seu filho. O Otávio é seu filho. Foi isso que o senhor disse? O que o senhor disse? Foi isso mesmo, doutor Afonso. O Otávio é meu filho, sim. Ah, mas o que é isso? Que absurdo. O que é, senhor? Algum louco? Como é que vocês trazem aqui minha casa? Doutor Afonso, por favor, ouça o que ele tem a dizer. Eu sei que é difícil para o senhor acreditar, doutor Afonso, mas eu estou falando a verdade. Eu era amante da Bárbara no tempo que ela namorava e que ela ficou noiva do seu filho, Paco. Ah, mas o que é isso? Que loucura. O senhor está me dizendo o que é isso? Ele é algum louco, esse homem? Germana, Brita, como é que você se até me atizer na minha casa? O senhor tem ideia da gravidade do que o senhor está dizendo? Ele está acusando a Bárbara. Tudo o que ele está dizendo é verdade, doutor Afonso. Como pode ser verdade? O Otávio é meu neto. Ele é filho do Paco. Não, doutor Afonso. O Otávio é meu filho. É seu filho? E onde é que o senhor esteve esses anos todos, esse tempo todo? Como é que o senhor permitiu que se espalhasse por aí, que todos pensassem que o Otávio é filho do Paco? Por quê? Foi esse o meu erro. O senhor pode ter certeza que eu estou pagando muito caro por isso, viu? Eu não sei se eu tenho o direito de dizer... Eu fui fraco. Eu fui covarde. Eu me deixei dominar por uma paixão doentia. Ou pelo meu egoísmo. Eu não sei... O que eu fiz não tem perdão, doutor Afonso, mas... Eu quero, de alguma forma, corrigir a minha surdidez. O senhor não está se sentindo bem. Doutor Afonso, o Kaique estava hospitalizado. O médico que está cuidando dele nem queria que ele... Eu quero salvar o meu filho. Ele está correndo perigo, doutor Afonso. Mas essa história é fantástica. Então é verdade mesmo? A Bárbara foi capaz de me enganar esses anos todos? Eu sempre afirmei ao senhor que a Bárbara não prestava. O senhor nunca quis me ouvir. Eu só vim até a sua casa hoje para provar que era verdade tudo o que eu disse naquele dia. Licença. Não, mas Germana... Espera, Germana, espera. Germana! Então, fala. Fala, ó. Cadê o Kaique? Fala. Eu deixei o Silva vigiando a mansão do Afonso. Ele viu um táxi entrando lá dentro com o Kaique. Não, então já era. Não, acabou tudo, já era. Não é assim. Eles marcaram um belo ponto. Eles fizeram um gol de placa. Tá? Os 48 do segundo tempo. Mas a gente vai conseguir uma prorrogação, Bárbara. Não, Tony. Não tem prorrogação nenhuma, não. É o fim. É o fim de tudo. Agora acabou, já era. Sabe por onde a gente vai? A gente vai para a cadeia. Só vamos conseguir provar alguma coisa se você fizer um teste de DNA. Esse teste só pode ser feito com o seu consentimento. Você não sei. Você se finge de ofendida e não faz o teste. Pronto. Ah, como pronto? Como pronto? Você acha que o Afonso não vai exigir que eu faça esse teste, hein? Se eu me negar, eu vou estar me entregando, coração. A gente precisa arranjar um jeito de virar esse jogo para o nosso lado. Não, Tony. Eu não tenho mais como virar o jogo à corda. A gente já gastou todos os nossos coringas. Agora quem está prestes a bater o jogo são eles. Então, os senhores vêm à minha casa e me trazem aqui um sujeito que me diz que meu neto não é meu neto. E que eu tenho sido enganado esses anos todos em coisas importantíssimas da minha vida. E querem que eu agora, no passe de mágica, reformule tudo, a minha vida, os meus conceitos, que eu acredite em não sei o quê. Ora, tenham paciência. O Otávio é meu neto sim, é filho do Paco sim e os senhores façam o amor de se retirar daqui. Doutor Afonso, a gente sabe que é difícil para o senhor, mas o senhor precisa acreditar, pelo bem do Otávio. Meu filho, está correndo perigo. Eu tenho prova de que o Tony é um bandido. A Bárbara não vive mais com o Tony. Vive. Vive. Ele está lá, sim. Eu sei que ele está, doutor Afonso. A Bárbara está envolvida demais com aquele marginal. Ela não tem como se livrar dele. Ele está lá, sim. E o meu filho também. Doutor Afonso, vamos com a gente até a casa da Bárbara. Não perde a chance de saber a verdade, doutor Afonso. A Germana não teria vindo até aqui e não teria falado com o senhor se ela não tivesse absoluta certeza. Se tudo isso é verdade, então o Otávio, o pequeno Otávio, também mentiu para mim, me chamando de avô esse tempo todo. A Bárbara ficava ameaçando o menino, doutor Afonso. O senhor não viu, não percebia como ele estava assustado, como ele vinha assustado agora aqui para a sua casa? Otávio, você não tem que ter medo. Fala a verdade. Otávio, meu amor, seu avô está esperando uma resposta. Não precisa ficar com medo, Otávio. Diz a verdade para o doutor Afonso. Eu sou filho do papo. Otávio, Otávio, meu filho, por favor, eu preciso que você diga a verdade. Fala para o doutor Afonso. Por favor, Otávio, é muito... Não procura mais o meu filho, isso é uma monstruosidade, é uma criança. Ô, Carmen! Ô, Carmen! Meu amor, vai lá, Carmen, leva ele lá para dentro, meu amor. Eu já vou lá no seu quarto para a gente conversar, tá? Coitado do meu filho. Otávio, volta aqui. Não faz assim, Otávio. Eu já disse para deixar meu filho em paz. Você não presta, Marlon. Você não presta. Você não tem alma. Obrigando o seu filho a mentir. Ser um pedaço de carne vazia. Deus do céu, olha, doutor Afonso, eu sei que o senhor é dono desse apartamento aqui, mas essa é a minha casa, o meu lar, o lar do meu filho. Eu não sei o que essa jantar fez para convencer o senhor a participar dessa baixaria, mas enfim, infelizmente, eu vou pedir ao senhor, um homem tão digno, que se retire da minha casa, por favor, e leve esse pacote junto com o senhor para bem longe daqui. Bárbara, você ainda não me respondeu com clareza. Esse homem é o pai do seu filho? Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou me esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bateu Esse aqui é o meu sobrinho. Aí. Você aqui é namorado do Apolo? Você é bonita pra caramba, hein? E você é um garoto muito gentil, com essa lábia toda deve estar cheio de namoradinha, não tá não? Por enquanto não, né? Mas daqui a pouco eu vou ter várias. Você é do tornaço, né? Tem um grande talento no surf, hein? Ah, eu sou um grande talento em muitas coisas, sabe? Vem cá. Vamos lá pra casa fazer um lanche agora? Eu não sei não, Apolo. Eu não avisei pra minha mãe que vinha, né? Acho que ela vai ficar preocupada. Ah, vai nada. A gente não deixou um bilhete pra ela? Ô, Apolo, se ele não avisou a mãe dele é melhor ele não demorar, né? É, vai ficar com a gente, sim. Olha só, vou fazer pra você um sanduíche que é um segredo da minha família. E amor, pode te mostrar como é que faz uma prancha. Que tal? Tá, tá bom. Mostrei. Aê, garoto! Vamos, Bárbara, responda. Esse homem é ou não é pai do Otávio? Fala pra ele, Bárbara. Conta a verdade, doutor Afonso. Conta das juras de amor que você me fez. Conta das mentiras que você inventava pro Paco pra se encontrar comigo. Conta da nossa viagem pro Maranhão quando você soube que o Paco tava apaixonado pela preta. conta que você já tava com o meu filho na barriga mas arranjou um jeito de envenenar o Paco contra a mulher que ele amava. Meu Deus do céu, alguém precisa tirar esse louco da minha casa. Eu me lembro de ter visto esse homem aqui mesmo na sua casa, Bárbara. Eu não me lembro que tipo de relação você disse que tinha com ele mas que ele estava aqui e estava. Tá bom. Agora me responda quem é esse homem que diz que é pai do seu filho? Eu vou falar. Posso falar? Conheci esse sujeito há anos. Ele se esmou comigo. Ele queria que eu deixasse o Paco pra ficar com ele. Nunca se conformou com o meu desprezo. Você tinha a raiva do Paco agora tá aí coitado com raiva de mim. Mentira. Ih, se manifestou. Ah, manifestei sim. Você era amante dele sim quando eu cheguei aqui no Rio. Mandou ele me procurar pra me fazer desistir de procurar o doutor Afonso na casa dele. Porque você sabia que o Raim era neto do doutor Afonso e filho do Paco da mesma maneira que você sabia que o seu filho não é. Gente, para. Para. Tudo muito confuso. Olha aqui, doutor Afonso. Se o senhor não tirar essa gente da minha casa agora eu saio daqui e levo meu filho junto comigo pra bem longe. Vamos embora, vamos embora. Tudo isso é demais pra mim. Vamos embora daqui. Vamos. Você me paga, Barbas. Tchau, Fred. Até mais, Barbas. Essa foi por pouco, hein? Não. Olha, pelo menos o Otávio disse que era que era filho do Paco mesmo. O velho, o velho tá acreditando em mim. Tá, e se o velho exigir um DNA, Barbas? Eu não faço. Eu não faço. Eu digo que isso é uma ofensa. Eu digo que é um absurdo ele me fazer provar que ele é neto do... Não, não, não faço. Tá isso até quando? Não sei. Tony, para. Não sei. Não tô conseguindo pensar agora direito. Não sei. Olha, vai, me dá uma ideia. Faz alguma coisa. Me dá uma ideia. Que gracinha. Tá precisando da minha ajuda, né? Tony, maldita a hora que você foi aparecer na minha vida, hein? Mãe, vamos com a gente, vai. Vai ser legal. Museu Nacional. É bom pra cultura. Eu não posso. Raí, eu tenho coisa pra fazer antes de casa. Eu acho que você deveria aceitar, Preta. Daqui a pouco eu tenho que ir pro escritório e você vai ficar sozinha em casa. Apolo, eu tô voltando pra empresa do seu pai. Ele me convidou e eu resolvi aceitar. Bom, você que sabe. Parabéns. Obrigado. Ah, mãe, vamos com a gente, vai. Raí, eu já falei que eu não posso. Eu tenho que ficar em casa fazendo as coisas. Não, deixa pra fazer depois. Tem tanto tempo que a gente não sai junto. Eu ia ficar tão feliz que você viesse. Tá bom. Tá bom, meu avô. É só pegar a minha bolsa. Mas se o Caíque acreditou ou não que não é pai do Otávio, eu não sei. Mas que a sementinha da dúvida já tá plantada dentro dele, isso tá. Confessa, meu amor. Dessa vez eu fui nota 10, né? Não, você só deu uma consertada em tudo que você tinha estragado. não é mais do que sua obrigação. Vem cá, é pra falar em obrigação? Você não acha que já tá passando muito da hora de você cumprir com a sua, não? Do que você tá falando? Ah, você sabe do que eu tô falando, meu amor. Eu quero ter um filho, Bárbara. O que você acha? Que tal a gente dar um irmãozinho pro Otávio? Eu? Eu ter um filhote assim, seu? Mas ele é morta! Deus me livre ter um filho com essa cara. Deus me livre. Olha, tô indo lá na casa do Afonso. Vou dizer pro velho que eu topo fazer o exame. Quero ver a cara dele. Vai cair duro pra trás. E eu não ganho um beijinho por ter salvo a sua vida, não? Ah, ganha. Claro que ganha, não é? Palhaço. And it always goes on and 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 on. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem como ele se perder aqui. O garoto agitado. Parece que tem um bicho carbotelo no corpo. Não para quieto. Você não está se divertindo nada, né? Você está tensa. Eu não devia ter vindo. Por quê? Você ainda pergunta, Paula. Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz Doutor Afonso? Não, não precisa levantar, não. Estou vendo que o senhor está muito ocupado e também não vim aqui para conversar. Só vim aqui porque eu quero esclarecer algumas coisas. Bárbara, eu queria pedir a você que me desculpasse pela forma que eu pedia você para fazer o exame de DNA. Eu não tive a intenção... que existe sem dúvidas entre nós dois. Só vim aqui porque eu quero dizer que eu estou disposta a fazer esse teste de DNA. A hora que o senhor quiser.